Música Sorriso devolvido, esperanças renovadas no começo de uma nova vida. É assim que muitos cidadãos na cidade do Sumbe começaram a sentir-se depois de terem sido submetidos a cirurgias adiadas por mais de dois anos. Graças a Deus, 2021 já se vim superar. Sónia tem 30 anos de idade e há dois anos um quisto nos seios a incomodava. Agora a vida volta ao normal. Tudo a custo zero, os médicos foram muito atenciosos. Foram inscritas mais de 260 pessoas e perto de 80 operadas com sucesso em apenas três dias na cidade do Sumbe. Foi uma jornada positiva a todos os níveis. Os objetivos traçados foram cumpridos na íntegra. Sentimos um esforço suplementar realizado pela equipa da província o que permitiu cumprir com as metas estabelecidas. A campanha denominada Saúde e o Encontro das Comunidades vai continuar. Aguarda-se apenas por criação de condições para o regresso dos médicos à província. Fazemos o leque de profissionais que trouxemos, urologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, gínecobestetra, cirurgiões gerais e por aí fora. Permitiu exatamente dar um suporte melhor e ultrapassar as dificuldades que nós encontramos com alguma tranquilidade. É possível que nas próximas vezes a gente também mude para outros hospitais. Nós temos hospitais bons, como é o caso da Sela, do Bolo, muito bem equipados, que esta parceria ao nível desses hospitais também seria para o fim. Médicos voluntários afetos à Meditur realizam no Sumbe perto de 80 cirurgias, simples e complexas, em apenas três dias. Música